Bolsonaro ou não é? Bolsonaro Me fala uma coisa boa que ele fez pra combater a corrupção Não fez corrupção Não fez corrupção? Me fala uma corrupção que ele fez Rachadinha dele, dos filhos dele, da esposa dele Qual dessas que você tá falando foi comprovado e condenado na justiça? Não pode saber Então você tem que calar a boca e ficar quieto Caralho, mano, você é bravo Não pode saber